Pensava em você, vivia em você Amava você, era só você O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Mal sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Cê não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Ou nessa dose que cê tá bebendo Ou nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Ou nessa malda que cê tá ouvindo Ou na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Assis.com, meu parceiro quer que alguém me esbatar pra cd Sergipe, feste, ou estourado Céu ou você fez Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Cê não desiste, quer saber aonde eu tô É saber onde eu tô Ainda tô aí Ainda tô aí Ou nessa dose que cê tá bebendo Ou nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Ou nessa falta que cê tá ouvindo Ou na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Ainda tô aí Ainda tô aí Ou nessa dose que cê tá bebendo Ou nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Ou nessa malda que cê tá ouvindo Ou na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia E não sabia Mãe Ô Legenda Adriana Zanotto